Eu vou acabar com a sua raça! Porra, tu sabia que ia dar merda! Isso termina hoje! Cai dentro, Mab! Vambora! Deixa meu pai ir mais! Sekani! Sekani, solta a arma! Sekani, abaixa essa arma! Ei, solta a arma! Sekani! Não, 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 atira! Espere, eu sou o policial! É, vida é bandida! É isso! O ódio que você semeia nas crianças ferra todo mundo! Olha o Sekani! Ele é uma criança! O resultado do ódio! E ele tá pronto pra ferrar todo mundo! Você já dá lå uh!